OU! 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 É José São Lobo, nas festas juninas, do jeitinho que você quer, de Maria Leopoldina, minha irmã. Você me pediu, vovó, do jeitinho que você quer, mas não sabe que essa dança vira energia pronta na cabeça da mulher. E é nesse remelejo que ela quebra as cadeiras e lhe dá uma rasteira, tenha cuidado, mané. Ela é muito perigosa e não é a sua prosa que segura uma mulher. Ela é muito perigosa e não é a sua prosa que segura uma mulher. Já tem gente no sufoco e passando alvoroso só por causa da mulher. Já tem gente no sufoco e passando alvoroso só por causa da mulher. Ela canta, ela dança, ela roda e desconta quem avisa amigo é. Já tem gente no sufoco e passando alvoroso só por causa da mulher. Ela canta, ela dança, ela roda e desconta quem avisa amigo é. Ela canta, ela dança, ela roda e desconta quem avisa amigo é. Ela canta, ela dança, ela roda e desconta quem avisa amigo é. E é nesse remelejo que ela quebra as cadeiras e lhe dá uma rasteira, tenha cuidado, mané. Ela é muito perigosa e não é a sua prosa que segura uma mulher. Ela é muito perigosa e não é a sua prosa que segura uma mulher. Já tem gente no sufoco e passando alvoroso só por causa da mulher. Ela canta, ela dança, ela roda e desconta quem avisa amigo é. Ela canta, ela dança, ela roda e desconta quem avisa amigo é. Já tem gente no sufoco e passando alvoroso só por causa da mulher. Ela canta, ela dança, ela roda e desconta quem avisa amigo é. Ela canta, ela dança, ela roda e desconta quem avisa amigo é. Ela canta, ela dança, ela roda e desconta quem avisa amigo é. Dê-dê-dê-dê-dê